Ed Lemos! Serestão do Ed! Eu só queria um beijo pra descobrir O sabor daquela boquinha linda Só queria um abraço pra descobrir O cheiro daquele corpinho lindo Foi só tocar uma seresta top Fui me aproximando e chamei pra dançar Uma hora depois estávamos beijando Descobri o cheiro dela sem perguntar É Lili, é Lili Que ela espalha pelo seu corpo todo É Lili, é Lili Beijando e sentindo o cheiro dela Eu fico louco É Lili, é Lili Que ela espalha pelo seu corpo todo É Lili, é Lili Beijando e sentindo o cheiro dela Eu fico louco Eu só queria um beijo pra descobrir O sabor daquela boquinha linda Eu só queria um abraço pra descobrir O cheiro daquela boquinha linda E foi só tocar uma seresta top Fui me aproximando e chamei pra dançar Uma hora depois estávamos beijando Descobri o cheiro dela sem perguntar Chama É Lili, é Lili Que ela espalha pelo seu corpo todo É Lili, é Lili Beijando e sentindo o cheiro dela Eu fico louco É Lili, é Lili Que ela espalha pelo seu corpo todo É Lili, é Lili Beijando e sentindo o cheiro dela Eu fico louco Serestão doente Uou 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 Uou